Vem, vamos pra rua, pode, fique a festa sua Que o Brasil vai estar grande, grande como no Brasil Vem, vamos pra gente, gente, então vai pra frente Aqui não tem uma carruagem automática, mas vamos lá Não precisa nem mexer lá Não precisa mexer lá, calma É, sem filha, vamos lá, vamos ver se dá certo É só que tá filmando Não, tá filmando já, vem Aí não tá, aí quer ver Tá filmando Então vamos lá Deixa que eu canto que eu sou um sábado Um, dois, três, vai Vem, vamos pra rua, pode, fique a festa sua Vem, vamos pra rua, pode, fique a festa sua Vem, vamos pra rua, pode, fique a festa sua Não, não, vamos fazer de novo, tem que ser uma bonita Filha, você tá cortando Com certeza Tá bom, de novo Você não vai mexer lá Última vez, hein Ou deu certo, ou deu Vai, reprou, você canta comigo Vai, um, dois Você sabe reprou, reprou Vai, filha, não precisa cantar o reprou, vai Só tem um tronco Vem, dois, três, vai Vem, vamos pra rua, pode, fique a festa sua Vem, vamos pra rua, pode, fique a festa sua Vem, vem pra rua, pode, fique a festa sua E se eu vim, se for fosse minha Eu vou dar um ladriado, vou dar verde e amarelo Só pra ver o Brasil inteiro passar Oh, vem pra rua porque a rua é a maior arquivancada do Brasil Oh, vem pra rua porque a rua é a maior arquivancada do Brasil Oh, vem pra rua porque a rua é a maior arquivancada do Brasil Oh, vem pra rua porque a rua é a maior arquivancada do Brasil Oh, vem pra rua porque a rua é a maior arquivancada do Brasil Oh, vem pra rua porque a rua é a maior arquivancada do Brasil Oh, vem pra rua porque a rua é a maior arquivancada do Brasil Oh, vem pra rua porque a rua é a maior arquivancada do Brasil O Brasil vai cagar de médio como nunca se viu Vem pra luta a gente, vem torcer que a bola é pra frente Que eu não sei o que é lance Aí ó, faz esse prazo o vídeo Mas dá pra cortar Pelo menos que eu tô musquiteiro, entendeu? Eu tô musquiteiro mais 10 vezes mas a gente errou, mas vamos ver